Alquimia dos Anjos Uma luz em sua vida Os mistérios do próprio destino muitas vezes abalam a nossa trajetória em alguns momentos de nossas vidas e de repente precisamos de uma luz para seguirmos a direção certa e obtermos grandes vitórias Alquimia dos Anjos tem o comando da taróloga Eliana Eufrádio que com sua força e experiência espiritual é uma luz em sua vida Alquimia dos Anjos Apresentação Eliana Eufrádio Olá, boa noite, amigo e amiga da Rádio Universo Boa noite, gente Sou Eliana Eufrádio Estou aqui no comando do programa Alquimia dos Anjos Bem, e aí? Você está feliz de estar aqui comigo? E aí, o coração está batendo mais forte agora? Olha só o seu coração batendo mais forte Que emoção Que bacana, gente Eu também estou muito feliz de estar aqui com a sua conexão Meu coração também está batendo mais forte por você Por quê? Porque eu te amo Te amo Como ser humano Que Deus colocou aqui na Terra A gente tem que amar a todos, não é? E com certeza Tudo que a Eliana Eliana Eufrádio puder fazer Para ajudar o ser humano Com certeza Farei com muito amor Tá bom, gente? Imagine que seu dia terá um brilho bem maior Porque assim você o deseja Assim o quer E mesmo que não consiga ver esse brilho com os olhos O sentirá refletindo na sua alma Pois ele nada mais é que a sua felicidade Amigo, amiga Se você tem dúvidas sobre o amor, o profissional, o financeiro, a família, a saúde, o espiritual ou qualquer outra dúvida Ligue para Alquimia dos Anjos Telefones 011-2991-8682-12203-0865 Repetindo 011-2991-8682-12203-0865 Lembrando que atendo também pelo Skype ou pelo telefone com hora marcada Meu Skype é eliana.eufrasio O atendimento é de segunda a sábado das 10 da manhã às 22 horas E agende a sua consulta esotérica com duas horas de duração Uma consulta esclarecedora Que vai ajudar você a ter uma melhor direção em sua vida E na Rádio Universo No programa Alquimia dos Anjos Atendo pelo MSN VidaPuraMagia ArrobaHotmail.com E faça a sua pergunta E com todo carinho Estarei respondendo Através do meu tarô E do meu baralho cigano E adicione VidaPuraMagia ArrobaHotmail.com Estarei teclando com você Durante ou após o programa Se quiser Pode entrar também no meu orkut Eliana Amor Lilith O programa Alquimia dos Anjos Oferece a você Esclarecimentos e respostas Através do tarô Do baralho cigano Interpretação dos sonhos Numerologia Mensagem de otimismo e esperança Meditação Sinastria do amor Horóscopo E autoconhecimento sobre a espiritualidade Eliana Eufrágio Agradece a sua conexão E o seu carinho Alquimia dos Anjos Uma luz em sua vida O grande segredo da vida Mora em cada coração Esse grande segredo É amar Amar a todos Sem nenhuma distinção Ame sem preconceitos Faça como Jesus ensinou Ame ao teu próximo Como a ti mesmo Esse é o mandamento do amor Ame o botão de plom a desabrochar Ame o som dos pássaros a cantar Ame um pobre a mendigar Ame a todos por igual Ame só por amar Sinta dentro da alma O milagre que o amor faz Ele transforma a sua vida De trazendo bênçãos, vitórias e paz Ame e se deixe amar Alquimia dos Anjos Uma luz em sua vida Se você tem dúvidas sobre o amor O profissional O financeiro A família A saúde Ou espiritual Ligue agora para Alquimia dos Anjos Telefones 0-11-2991-8682-2203-0865 Repetindo 0-11-2991-8682-2203-0865 De segunda a sábado Das 10 horas da manhã Às 22 horas Agende agora a sua consulta esotérica Para ter uma direção melhor em sua vida Consultas com 2 horas de duração Alquimia dos Anjos Uma luz em sua vida Agora vamos ouvir uma música Para alegrar os corações Vamos ouvir, gente? Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai ter grado de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou um pássaro de flor Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando um feito novo Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Agora vamos ao horóscopo da semana Áries De 21 de março A 20 de abril Mês gostoso Para estar com amigos Mas a vida amorosa Pode apresentar conflitos Se gosta do seu par Procure arrumar tempo Para a intimidade Se a relação não vai bem Os problemas Podem ir até julho Descubra o que você realmente quer Touro De 21 de abril A 20 de maio O assunto central agora É a carreira É hora de se posicionar com clareza Mostrar suas qualidades A quem interessa E fazer contatos Isso demanda energia Então Trate qualquer problema de saúde Por menor que ele pareça ser Gêmeos De 21 de maio A 20 de junho Sua cabeça estará a mil Curiosa E interessada em novidades Leia e estude E conheça pessoas em lugares diferentes Os amigos estarão mais próximos A partir do dia 19 Você sentirá que Além de estar mais afiada Em tudo O que faz Obeterá mais reconhecimento Câncer De 21 de junho A 21 de julho Este promete ser um ano Bem estimulante No qual você conhecerá Pessoas e assuntos novos Na vida Há dois Ou vocês entrarão Em uma dimensão De intimidade Que há muito tempo Não acontece Ou terão que repensar A união Não tenha medo De conversar Leão Casamento Namoro E sociedades Estarão favorecidos Agora E depois do dia 18 A vida sexual Dará uma bela esquentada Fique atenta Com as despesas Você terá de administrar Melhor as finanças Pois os desafios Agora No futuro próximo Serão grandes Virgem De 23 de agosto A 22 de setembro Fase especial Para o amor E o lazer Mas embora seja Um mês De alegria E de paz É um período De mais trabalho Dedique-se A carreira Para se garantir Quando os tempos Ficarem mais difíceis Para todos Na vida financeira Pense em gastar menos E ganhar mais Libra De 23 de setembro A 22 de outubro Você se sentirá Mais inspirada Para amar E paquerar Especialmente Se é solteira Depois do dia 19 O ritmo do trabalho Vai acelerar Evite brigar Com desconhecidos Com clientes Ou com concorrentes Após o próximo bloco Continuarei o horóscopo Até já Agora vamos ao primeiro tema Do programa E hoje vou falar Sobre os animais Os animais Têm alma? Bem Muitos duvidam Da existência Da alma Nos animais Achando que apenas O homem A possui Outros Entretanto Afirmam Que eles Não só Têm alma Como esta É igual A do homem Entendendo-se Como alma A parte Imaterial Do ser Ou espírito Os animais A possuem Sim E esse Princípio Independente Da matéria Sobrevive Ao corpo Físico Nesse Propósito Temos o Livro Dos espíritos A seguinte Explicação É porém Inferior A do homem Há entre A alma Dos animais E a do homem Uma distância Equivalente A que Medeia Entre a alma Do homem E de Deus Na mesma obra Encontramos Também Um esclarecimento Muito importante Para o assunto Em pauta É pergunto Tchau, tchau.